Cauã-Raymond e Aline Moraes estrelam uma parceria inédita com um casal em Um Lugar ao Sol, a nova novela das nove da TV Globo. O ator interpretará os gêmeos idênticos Christian e Renato, e sua parceira será Bárbara, esposa de um dos irmãos. Na trama, Christian assume a identidade do irmão Renato, e Bárbara se relaciona com o irmão errado sem saber sobre a troca. Irmã de Rebeca, Andréa Beltrão, e filha de Santiago, José de Abreu, a personagem de Aline Moraes se torna rival de Lara, Andréa Horta. Cauã e Aline já foram um casal na vida real, entre os anos de 2002 e 2005, enquanto faziam parte do elenco de duas novelas, Da Cor do Pecado, 2004, e Como, Uma Onda, 2005. Porém, seus personagens eram parte de núcleos diferentes, e nunca chegaram a se relacionar. Os atores também contracenaram juntos em 2014, no filme Tim Maia, dirigido pelo marido de Aline, Mauro Lima, e pai de seu filho de sete anos. Irmão de Cauã Raymond dublou o ator em novela da Globo. Parecidíssimos. Pavel Raymond, de 34 anos, é tão parecido com seu irmão famoso que a TV Globo decidiu se aproveitar disso para escalá-lo como dublê de Cauã Raymond, de 41 anos. A próxima novela das nove se chama Um Lugar ao Sol, na qual Cauã interpreta gêmeos idênticos, e aí a semelhança com seu irmão mais novo vem a calhar. A atuação não foi o primeiro caminho que Pavel trilhou. Ele se formou em medicina veterinária e trabalhou em uma clínica em São Paulo. Há três anos, no entanto, passou a cursar atuação na Casa Aguinaldo Silva de Artes, comandada pelo autor de novelas. Há três anos, no entanto, passou a cursar atuação na Casa Aguinaldo Silva de Artes, comandada pelo autor de novelas. Há três anos, no entanto, passou a cursar atuação na Casa Aguinaldo Silva de Artes, comandada pelo autor de novelas. Há três anos, no entanto, passou a cursar atuação na Casa Aguinaldo Silva de Artes, comandada pelo autor de novelas.